Fala galera, beleza? Franz Rezende, adivinha? Ferramenta, claro! Mais um vídeo sobre ferramenta. Nesse vídeo aqui, pessoal, ferramenta super simples, prática, que a gente sempre vai usar. Trena a laser. Portamos lá, ó, no Banggood, ó, portamos uma trenazinha. Você tem uma ideia, ela é pequenininha, ó. Portamos lá no Banggood, vou mostrar pra vocês aí, acabou de chegar aqui pra mim. Trena a laser pra gente medir as obras, medir o rodapé, fazer as medições. Aqui, pessoal, super prática, pequenininha. Você colocou aqui, encostou na parede aqui, ó, pá, jogou na outra parede, mediu. Dá todas as medições, é... show de bola. Não fui taxado, essa ferramenta é super barata, acho que é 50, 60, 70 reais, eu sei. Mas tá o link aqui embaixo na descrição, tá? Vou abrir pra vocês verem aqui, ó. Importei pra testar também, tá? As outras ferramentas eu já tinha estudado um pouquinho mais. Nível a laser, politriz, já tinha estudado bastante pra poder comprar. Essa aqui eu comprei no Impulso. Falei, ah, eu tô precisando de uma trena na laser, eu vou comprar essa aqui. Vamos ver se funciona, né? Quanto tempo dura, bateria e tal. Só tô mostrando pra vocês que eu comprei, tá, pessoal? Se vai durar, se presta, se não presta, se eu vou ver lá na frente pra eu testar. Então, calma lá. Não tô falando se presta ou não, só tô falando que eu comprei, beleza? Aqui, ó. Manualzinho dela. Manualzinho e tal. Carregador USB, pra você conectar no seu telefone. Aqui, pessoal, que bacaninha. Aí, ó. Treninha pequenininha, treninha laser. Tá com um pouquinho de bateria, tem que carregar. Tá vendo? Tem que carregar. E é isso aí. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou estudar o bicho, ó. Ó, laser dela, ó. Deixa eu... Tá vendo o ponto vermelho? O ponto vermelho é a marca dela. Você bate aqui, ó. Vai lá na outra parede. Aí, ó. Já... Não sei se vai dar pra ver por causa da iluminação. Mas é isso aí. Agora, pessoal, eu vou testar. Tá? Como é que funciona e tal. Vocês vão ver eu na obra, medindo as coisas com ela lá. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Mas, bacaninha. Baratinho, cara. Você coloca no USB, ó. Coloca no computador. É bom. Uma treninha pra você medir as suas obras aí. Medir rodapé. Tudo mais. Beleza, pessoal? Ficadinha. Quer comprar uma treninha bacaninha nessa aqui, ó. Site do Banggood. Entra lá. Tem vários modelos, tá? Eu peguei o mais compacto que eu tinha. E agora é só testar pra ver como funciona a usabilidade dele. Beleza? Valeu, galera. Fui! E aí E aí Tchau, tchau.